Olha só, as polícias civil e rodoviária federal prenderam um homem com 300 quilos de maconha na cidade de Cesarina, a 70 quilômetros de Goiânia. A prisão aconteceu depois que o suspeito capotou o carro fugindo da abordagem. Emanuel Ferreira, de 21 anos, foi preso na noite dessa terça-feira com 300 quilos de maconha. A droga era transportada neste veículo que vinha da cidade de Pontaporã, no Mato Grosso do Sul. O suspeito já é investigado por crime de organização criminosa, tráfico de drogas e substâncias entorpecentes. Traz essa droga para o responsável pela aquisição da droga, que faz parte de organização criminosa. Ele vai ser autuado, inclusive, está sendo autuado também pela organização criminosa. E a polícia civil, em parceria com a polícia rodoviária federal, vai continuar nas investigações para poder delimitar ou qualificar os demais membros da organização criminosa. O acusado estava sendo monitorado pela polícia e tentou fugir durante o confronto. Ele acabou capotando o carro depois de ser perseguido por viaturas das polícias civil e rodoviária federal, na BR-060, no município de Cesarina. Essa droga veio de Pontaporã, bem provavelmente com origem no Paraguai. Ela passaria por Goiás, uma parte, nós suspeitamos que seria deixada aqui em Goiás, e seria levada a maioria dela para o entorno do Distrito Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí